Esse é um vídeo para responder a pergunta de uma inscrita de como lavar roupas pretas, roupas escuras. Eu vou te dar várias dicas aqui nesse vídeo, então anota e siga esse passo a passo que você vai ver que você vai passar a cuidar muito melhor das suas roupas escuras. Com o tempo você vai se orgulhar de você e voltar aqui para me contar. Primeira coisa, ela quer saber se pode lavar roupa preta com sabão em pó. Eu não acho que você deva, sabão em pó é muito mais agressivo que o sabão líquido. Então tente lavar com sabão líquido, sabão líquido ele conserva mais a cor, então você já tem meio passo andado aí na conservação do escuro da sua roupa. Segunda coisa, ela quer saber se existe um truque para manter a cor da roupa preta. Existe sim e eu aprendi lá atrás com a minha mãe quando ela lavava roupas e ela usava sal. E o sal tem tudo a ver. O uso do sal junto com o sabão na máquina faz com que a cor seja mais conservada por muito mais tempo. E quanto você precisa usar? Depende do tamanho da sua máquina, da quantidade de roupa que você for lavar. De seis a oito quilos de roupa você deve usar duas colheres de sopa cheias de sal. E mesmo que a sua máquina tenha capacidade de dez ou mais quilos, eu não recomendo lavar dez quilos de roupa escura ao mesmo tempo. E eu vou te contar o motivo. Quando a gente lava muita roupa junta, elas têm uma fricção maior entre os tecidos. Concorda comigo, né? Você sabe o que isso causa? Causa as bolinhas. Então, não enche a sua máquina nunca. Para nenhum tipo de roupa, na verdade. Mas as roupas pretas podem dar bolinhas. Especialmente roupas como essa aqui, ó. De linha. Se você lavar isso aqui com muito peso e muita fricção vai ocorrer, em menos de quatro lavagens, a sua roupa vai estar cheia de bolinha. E é muito difícil tirar a bolinha. Você vai precisar ficar ali, ó, friccionando aquele tecido com delicadeza para arrancar essas bolinhas. É um trabalho que não vale a pena. Então, é melhor evitar isso. E uma pergunta final minha para vocês. Vocês sabem o que define roupas escuras, roupas pretas? O que você pode lavar junto? Pode lavar azul marinho? Pode, gente. Azul marinho é muito escuro. Então, tudo que é muito escuro tem que ser lavado junto. Por que eu não posso lavar uma roupa clara aqui dentro dessas roupas escuras? Você sabe o motivo? As roupas escuras atraem pelos das roupas claras. É impressionante. É eletrostática que faz isso. Então, eu não posso lavar nada que não seja escuro junto? Espera aí. Existe uma cor que ela não é bem definida como escura. Mas é uma cor que foge do azul marinho, do preto, do cinza escuro. E que você pode lavar junto. Você sabe que cor é essa? É a cor vermelha. E pode ser o vermelho aberto, aquele cheguei mesmo. Não precisa ser só esse tipo de vermelho não, tá? Qualquer tom de vermelho é melhor, inclusive, lavar com as roupas pretas. E o motivo é que as roupas vermelhas podem soltar tinta. E aí, não vai manchar as roupas claras. Então, roupa vermelha você não lava junto com roupa clara, roupa colorida. Que a gente chama de roupa colorida, né? Eu posso colocar qualquer cor junto e lavar. Mas, eu prefiro lavar a vermelha por esse motivo com a roupa escura. Porque caso aconteça um acidente, que não acontece, porque a gente sempre lava a primeira vez da roupa vermelha à mão pra saber se solta tinta. Então, você se precaver também. Mas, caso em algum momento ocorra algum acidente e vá soltar tinta da sua roupa vermelha, não vai fazer estrago nas roupas escuras. É por isso. Me conta quais dessas dicas você ainda não sabia. Eu quero conversar mais com você nos comentários. Espero que tenha ajudado bastante você que está aí procurando saber como lavar roupas pretas corretamente. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um oi pra mim. A gente se encontra. Até!